Olá pessoal, aqui é o professor Silas Xavier do site www.clinicadeembocadura.com.br E nesse vídeo de hoje do Sistema Clínica de Embocadura do Brasil, eu quero fazer agradecimentos a Misael Rodrigues, ao Jarbas Barreto, ao Dieno Salles e ao Flávio Schultz, por serem bem-sucedidos dentro do Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Nesses vídeos que vão aparecer, eles vão falar um pouco como é que foi o carnaval deles, como é que foi a resistência. Isso é muito importante, resistência, que esse sistema dá para as pessoas. Não existe milagre, existe estudo. Então, eu estou agradecendo a todas essas pessoas que participam ativamente dentro da clínica, mostrando seus resultados e nada melhor do que um trabalho mostrar resultado. Agradeço a todos, muito obrigado e visitem nossas redes sociais. Grato! Então, no dia 17 de dezembro de 2002, eu tive que tirar o apêndice, fui internado, fiz a cirurgia, e aí o médico me deu 30 dias de atestado, não podia tocar, não podia fazer esforço, pegar peso, nada. E eu fiquei quase 40 dias sem tocar, sem ver nada de trompete. E enquanto eu estava de repouso, no meio de janeiro, duas bandas me ligaram e precisava de trompetista por dia 11, 17 e 19 de fevereiro, e a outra precisava do dia 18, 19, 20 e 21. Quatro dias, ou seja, sete dias no total. Mas no dia 19 coincidiram as duas bandas, só que uma terminava às 8 da noite e a outra começava às 11 da noite, então deu para ir nas duas. Eu fiquei um pouco, achei que não ia dar conta, pelo fato de estar mais de 30 dias sem tocar, mas eu aceitei. E no primeiro dia foi cansativo, eu senti a boca cansada, aquela carga, só que porque eu estava parado, né? Mas tocando no sistema clínica de embocador do Brasil, fazendo o relaxamento tudo certinho, eu consegui fazer as três horas e meia de show, de marchinha direto, sem parar de tocar, sem falhar a nota. Apenas com aquela sensação de cansado mesmo, que é normal, né? É normal. E aí no segundo dia foi menos, no terceiro dia foi menos ainda, e no domingo, que eu achei que não ia dar conta por você sair de uma banda e ir para outra, foi o melhor dia. A boca já pegou força, resistência, não senti nada, e nos outros dois últimos dias foi sossegado, sem sentir aquela cansaço, toquei tranquilamente, cara. Então foi excelente, excelente mesmo. Eu venho falar um pouco aqui sobre o sistema clínico de embocadura do Brasil. Esse sistema, ele consiste em dar ganho ao aumento da força, da resistência, de que todo instrumentista de sopro, independente de qual instrumento ele toque, para aumentar na performance, ao tocar o instrumento, né? E com isso, melhora também em muitos aspectos técnicos, como a melhoria da qualidade sonora, a melhoria da afinação, melhoria em ataques com golpe de língua, melhorias em flexibilidades, e sem falar também na extensão, e muitos outros aspectos que o instrumentista de sopro precisa, né? Então, eu conheci essa técnica no ano de 2010, iniciando no mesmo ano com o professor Silas, que trouxe essa técnica dos Estados Unidos para o Brasil, ele é o precursor disso, né? E sem falar, uma melhoria muito boa, que são sobre os trabalhos de rua aqui da Bahia, como o carnaval, os micaretas, os blocos carnavalescos, né? Com as marchinhas e frevos, né? Que nós nos deparamos aqui na Bahia e precisamos de força, de resistência, para poder aguentar a barra desse longo percurso que a gente faz aí tocando. E eu super indico esse estudo do sistema clínico do Brasil, com o professor Silas Xavier, e é bom que os alunos possam ver o outro lado da moeda dessa técnica. Então, eu super indico, e vamos que vamos, que o trabalho é árduo e o chão é longo. Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo um relato do carnaval, né? Eu já tinha muito tempo sem tocar, e inclusive a última vez que eu toquei, faz muito tempo realmente, e eu não tocava nem super-chocs ainda. E desta vez eu senti uma diferença incrível, consegui tocar de início ao final, aqui as bandas tocam três horas, e não, geralmente a gente não toca machinha, frevo, tanto que para tocar tem ensaios, normal. E até a música eu não decorei, nem pastura reduzida, tocando na hora. Então, é valendo. Então, eu fiquei três horas, oitavando, normal. E no final eu chegava ainda com muita potência, muita potência com ele. Inclusive, para você ver, né, tinha muita gente da faculdade tocando, e para esse sábado agora foi montado um grupo, né, diferenciado para tocar. E uma das coisas que eu fiquei assim, não gostei do resultado do trabalho, foi que o cara que montou a banda foi perguntar logo, porra, o que é aquele negão lá tocando? Porra, no início e final, tirou onda, o cara falou assim mesmo, não, tem que levar essa galera aí, que segura. O cara tocou do início e do final, chega no final apitando tudo. E aqui os caras dão um valor que apita, né? Você chegou tocando muito básico, os caras gostam não. Então, recomendo o trabalho do professor Sila Xavier, Clínica da Evocadura. Eu fiz, por mais de um ano, e cada centavo que eu gastei, eu digo que hoje eu gastaria mais, né, que vale a pena. Então, eu conheci o sistema Clínica de Embocadura por volta de 2014 para 2015, na pessoa do professor Silas Xavier, né, eu já era formado, já era bacharel em trompete, mas cheio de problemas, né, cheio de dificuldades. Tinha problema com extensão, problema de articulação, eu tinha as dificuldades de resistência, então era terrível. E conhecendo o professor, ele foi fazendo um trabalho, assim, muito clínico mesmo, em cima de cada problema meu, e isso só me trouxe benefício durante minha carreira, né, como trompetista. De lá pra cá, todas as gravações começaram a ficar muito mais simples, né, inclusive tem um caso que nós fomos tocar um show, nós fomos fazer um carnaval no Treleto em Salvador com o Matheus e Cauã, e era o meu primeiro carnaval lá, eles falaram pra mim que era sete horas de show, é claro que eu achei que era brincadeira, e realmente, deram sete horas e meia de show. Porque até o trio chega lá em cima, fazer todo o circuito da Barra Rondina, ali realmente leva muito tempo. A cada momento que eu tocava, mais relaxado eu ia ficando, então tirava toda a tensão, e isso fez com que eu não me cansasse pra fazer o show. Eu terminei o show sem problema nenhum, passava a mão no lábio, não tinha marca, não tinha nada. Ao passo que o meu irmão, que é o saxofonista, meu primo, que é o trombonista, eles me perguntaram o que que eu tava fazendo, porque a cada momento do show tava ficando melhor o som do trompete. E eles tavam cansando, né? Eles já tavam cansados. Inclusive, agora, nós terminamos agora o carnaval, a gente sabe que o carnaval pro Ametais não é brincadeira, né? E eu terminei o carnaval, já na quarta-feira eu estava aqui no estúdio gravando, gravei ontem e terminei de gravar hoje, eu tô aqui no estúdio, né? Já recebi mensagem de alguns amigos aqui que tocaram comigo no carnaval, me perguntando se eu não cansava, como é que eu tava gravando logo depois do carnaval, e eu respondi pra eles. Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Um abraço! E aí